O farol a brilhar, meu amor, minha vida, oitava maravilha, eu nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou atrás do trilho elétrico, cantar e tocar e tocar e ir na minha bandagem na cor. Eu queria que essa porazinha fosse a terra. Mas esse prédio aqui eu só lembro quando jogaram o dinheiro lá de dentro. Eu vou atrás do trilho elétrico.